Bom, o vestibular de verão da UPF deste ano será em novembro, num domingo à tarde. O lançamento desta edição foi em dois momentos, ontem para funcionários e hoje para a imprensa da região. Agora é a sua hora de ser grande. Com esta mensagem, a UPF deu start para mais uma edição do vestibular de verão. Este ano, a prova vai acontecer em um domingo, dia 13 de novembro, a partir das duas horas à tarde. A universidade está ofertando 57 cursos para este vestibular. Mais de 70 mil profissionais formados, submersos, imersos no mercado de trabalho, desenvolvendo trabalhos extraordinários em nível nacional e em nível internacional, do qual nós muito nos orgulhamos. Porque aqui na Universidade de Passo Fundo, nós formamos pessoas altamente capazes, sob o ponto de vista técnico, mas altamente humanas, sob o ponto de vista das competências comportamentais. O lançamento do vestibular de verão foi realizado em dois momentos. Na quarta, durante todo o dia, funcionários da UPF conheceram as propostas da campanha deste ano. Na manhã de hoje, foi a vez da imprensa, diretores de cursinho e de escolas de ensino médio. Para essa campanha, a gente buscou, além de um grupo focal, com várias escolas da região, a gente fez ainda uma pesquisa de imersão, uma qualitativa, dentro do ensino médio, para buscar realmente o que esses alunos estão querendo, o que eles estão vendo, quais são as relações deles interpessoais, inclusive quais são as redes sociais que eles estão utilizando hoje. A gente já está sabendo, já é sabido que o Facebook eles quase não utilizam mais, essa facitária do vestibular de verão, que é 16 a 24 anos. A UPF mantém as políticas de incentivo financeiro que já são marca registrada na instituição. O caráter filantrópico proporciona uma oferta de mais de 10 mil bolsas de estudo, nos diversos planos. Destaque para o PAIO-PF. Financia 50% dos créditos, o aluno faz seu curso de graduação, paga somente a metade do valor durante todo o curso. O restante ele institui para a universidade, no mesmo tempo que usufriu do benefício, com um ano de carência. Não existe taxa administrativa, não existem juros. O aluno apenas vai pagar o valor do crédito no momento do pagamento no futuro. A correção é sempre pelo valor praticado nas mensalidades, que normalmente cobre a inflação do período. É pré-aprovado, ou seja, não há limite orçamentário. O aluno se enquadrando no edital, no critério de renda, ele automaticamente já usufrui do benefício. No momento da matrícula, ele já sai pagando 50%. Ou seja, é muito fácil e muito rápido conseguir esse benefício. E para quem chegou aos 40, a universidade mantém o programa Recomeçar Plus. Voltado especificamente para a população acima de 40 anos. E vamos combinar que a máquina 4.0 é tudo de bom, está no auge da sua energia e apto a renovar-se. E é o que nós queremos. O mistério de ser humano está em descobrir a sua grandeza. Voando pelas letras e teorias, dando saltos de pensamento, solucionando problemas em fórmulas, sendo calor na tomada de decisão. A grandeza não surge de forças isoladas. Surge da natureza e das interações sociais que formam um grande universitário. Vestibular UPF, sua hora de ser grande. Só para reforçar a prova, então, é no domingo, dia 13 de novembro. O listão sai no feriado de 15 de novembro. Outras informações no site vestibular.upf.br. Tem também o Disque Vestibular, nesse número que aparece aí na tela.